• Candide, Candideite theme • Caboclo da Helicrua • Candide, Candideee • Caboclo da Helicrua • Aberdeada • Caboclo da�� Candidê, Candidê Acabou Bole do ar! Carne crua, Candidê, Candidê Ok Vamos salvar os nossos caboclos, vamos salvar os caboclos dessa casa, vamos se sentir nessa força, os poucos que estão aqui são muitos desse lugar Vamos agora, um por um, na frente desse altar, salvar, saudar Senhor Oxóssi, um por um, vamos saudar essa casa, saudando o Oxóssi E eu vou começar e vocês vão seguindo, se assim for a obra da casa, permissão da casa, é o que Oxóssi está pedindo Se a gente quer respeito, se a gente quer sabedoria, se a gente quer prosperidade, a gente tem que fazer o certo do jeito certo Sim Oxóssi é o rei da fartura, cada um que está aqui sabe o propósito de cada um Hoje é pouco, amanhã essa casa pode estar muito cheia, só que para essa casa estar muito cheia, precisa ter ordem, precisa ter respeito, precisa ter disciplina Não é só o pai de ser, vou fazer assim assado, é cada um entender que não é brincadeira Mexer com o espírito não é brincadeira É Então a gente precisa agora saudar o orixá Oxóssi O que caboclo? 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 Salve Salve Igor O que é caboclo? Al See O que caboclo? O que caboclo? O que caboclo? O que caboclo? Ok caboclo, ok caboclo, ok caboclo, ok caboclo.